Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. O Sr. Secretário fará a leitura das atas das sessões anteriores. O pedido de dispensa da leitura das atas, feito pelo vereador Landiva, está em discussão. Em votação, Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo, encaminhando cópia do balancete referente a junho de 2012. O referido do balancete ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo, encaminhando cópia do balancete referente a julho de 2012. O referido do balancete ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados dos Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, informando liberação de recursos financeiros. Os referidos comunicados ficarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Projeto de resolução nº 59-2012, do vereador Pedro Biaso Filho e outros. Altera a resolução nº 1-2004, de 17 de março de 2004, que dispõe sobre concessão de honrarias municipais. Encaminhe o referido projeto à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação. Parecer nº 95, da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação, ao projeto de lei nº 56-2012, que cria a Medalha do Mérito Esportivo e da Outras Providências. Em caminho referido projeto à Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Parecer nº 91 e 92, da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação, ao projeto de lei nº 53-2012, que cria e autoriza a implantação do Condomínio Residencial de Interesse Social e da Outras Providências. Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Em caminho referido projeto à Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Parecer nº 93, da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação, ao projeto de lei nº 54-2012, que cria o Centro de Educação Ambiental de Aguaí, no âmbito do Departamento Municipal de Educação e da Outras Providências. Em caminho referido projeto à Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Parecer nº 86, da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 55-2012, que institui premiação cultural anual, contemplando artistas que utilizem matéria-prima proveniente de reciclagem e da Outras Providências. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 88, da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 57-2012, que dispõe sobre a criação do projeto Bosque do Esporte e da Outras Providências correlatas. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 90, da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 52-2012, que altera quadros constantes no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.149, de 2009, e no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.331, de 2011. O referido projeto de lei encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Congratulação nº 86-2012, do vereador Cezinha Edemars, aos corretores de imóveis da cidade de Aguaí, pela passagem de seu dia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Pesar nº 87-2012, do José Lazo Pereira de Oliveira Edemars, pelo falecimento do Sr. Mário da Costa. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Pesar nº 88-2012, do vereador José Lazo Pereira de Oliveira Edemars, vereadores, pelo falecimento do Sr. Edmundo Marti Gonçalves. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de Aplausos nº 89-2012, do vereador Luiz Antônio Milanes e outros, ao padre Eduard Gregório Júnior, pela maneira que vem, administrando a comunidade da Igreja de Santa Cruz e paróquia São Sebastião da Colina. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação 296-2012, do vereador José Lazo Pereira de Oliveira, solicita a construção de mais casas populares para atender a população carente do município do bairro Jardim Aeroporto. Indicação 297-2012, do vereador José Lazo Pereira de Oliveira, solicita a construção de ginásio de esportes no bairro Dona dos Anjos Macedo. Indicação 298-2012, do vereador José Lazo Pereira de Oliveira, solicita a realização de campanhas de conscientização para emplacamento de veículos no município de Aguaí. Indicação 299-2012, do vereador José Lazo Pereira de Oliveira, solicita a construção de área para a prática de educação física e lazer para alunos das escolas municipais, Ilda Averce Castelo, Leonor Conte Elias, Clarice Mota Moro, Rubens Leme Asprino, Capitão José Castelo, Luiz Carlos Simão, João Silva, José de Oliveira e João Borges. Indicação 309-2012, do José Lazo Pereira de Oliveira, solicita estudos no sentido de tornar mão única de direção à Rua 7 de Setembro, no trecho entre o viaduto e a Rua Américo Vanuti e o início da Rua Américo Vanuti até a Rua General Osório. Indicação 301-2012, do vereador Luz Antônio Miranê, solicita a limpeza geral das calçadas, ruas e terrenos do bairro Jardim Aeroporto. Indicação 302-2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita lavagem e higienização semanal dos pavilhões do Ceazinha. Indicação 303-2012, do vereador Luiz Carlos Landiva, que solicita a retirada do redutor de velocidade, localizado na Rua Washington Luiz, altura do número 754. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador Serginho. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da internet, eu queria falar a respeito um pouco dessa indicação que eu fiz hoje, a 302 de 2012, solicitando lavagem e higienização semanal dos pavilhões de Ceazinha. Diversas pessoas munícipes me procuraram por essa semana e ontem pela tarde eu passei lá e constatei a sujeira que se encontra os pavilhões, onde é feita a feira livre, onde o pessoal se alimenta lá na área de alimentação e onde fica aqueles brinquedos infláveis, no último pavilhão lá para as crianças. Muitas fezes de pomba no chão, está muito sujo aquilo lá. Eu acho que se poderia, sim, através de toda sexta-feira, pegasse um caminhão-pipa, ou no sábado pela manhã e fizesse uma limpeza para que o povo possa utilizar aquilo lá com mais condições de uso, com limpeza e higiene, porque ali é uma feira livre, onde a maioria da população passa ali para comprar os seus alimentos. Essa é a minha indicação. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo matéria em pauta da hora do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Adalberto. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui os vereadores, os internautas, senhores e senhoras. Eu quero dizer, nesta noite aqui... que... que... que no dia 5 de março de 2012, através do ofício número 46, desta casa, de 2012, o vereador Luiz Antônio Miranês, fez um ofício ao deputado Pedro Tobias, solicitando recursos financeiros para a nossa Santa Casa. O ofício aqui está presente. e o vereador Miranês foi atendido pelo deputado Pedro Tobias, do PSDB, que conseguiu, junto à Secretaria Estadual da Saúde, destinação de 200 mil reais para a nossa Santa Casa. O assessor do deputado... Totonho, né? Presidente da Assembleia Legislativa, Bárcio Munhoz, o assessor telefonou para mim, dizendo que foi aprovada a verba e que se encontrava à disposição da Santa Casa em São João da Boa Vista. Eu comuniquei tal fato tanto à Santa Casa, os diretores, tanto quanto ao vereador Milanês, que foi quem conseguiu esta verba. Milanês ficou contente, né? Não. O Barros Munhoz, que telefonou, o assessor telefonou, dizendo que o dinheiro já estava. Certo. Aí, Milanês teve uma alegria, e depois, logo em seguida, uma grande tristeza. Depois de um bom tempo, Santa Casa vasculhando esses 200 mil, em São João, não encontrou, e depois veio a confirmação por escrito para Santa Casa, que o dinheiro havia sido devolvido para a secretaria, porque essa liberação de emendas parlamentares tem um ritual. O deputado pede, o secretário aprova, só que tem o seguinte, a última palavra depende do diretor técnico de saúde, 3 da DRS, 14, que é o doutor Benedito Vestim, de São João da Boa Vista. doutor Benedito Vestim, não critico, de jeito nenhum, ele é pago para ver as coisas certas, e ele tem uma grande responsabilidade em cima dos seus ombros, não é? Então, ele fez uma análise da situação da Santa Casa, e a situação, a análise dele é uma análise técnica, não é uma análise financeira, não, ele sabe que nós precisamos de dinheiro, uma análise técnica. E chegou a conclusão que a Santa Casa não estava cumprindo a pactuação que foi feita. O vereador milanês ficou indignado com a perda desse dinheiro, fez um ofício ao doutor Benedito Vestim, questionando por que que devolveu o dinheiro, não é? E o doutor Benedito, no dia 5 de julho de 2012, fez um ofício dirigido ao vereador Luiz Antônio Milanes, explicando o motivo da devolução. Então, aqui está o ofício na íntegra, eu até posso ler para vocês, mas aqui fala, trata-se de solicitação de informações referente ao pedido de recurso financeiro para custeio da Santa Casa de Aguaí no valor de 200 mil reais, formulado pelo senhor vereador Luiz Antônio Milanes e endereçado ao excelentíssimo senhor deputado estadual de São Paulo Petro Bias e encaminhado a esse DRS através do nobre deputado. Considerando o ofício 86-2012, temos a informar quanto cego. O município de Aguaí conta com 32-451 mil habitantes, segundo o censo do IBGE, estimativa 2011, sendo o município, sendo gestor de todos os recursos de saúde existentes no município. A Santa Casa tem convênio para atendimento SUS através da Secretaria Municipal de Saúde. Está certo? Então, o convênio para atendimento de saúde é um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. Possui um total de 76 leitos, sendo que 49 são destinados ao atendimento de SUS. Nos anos de 2009, 2010, 2011, realizamos respectivamente 2.065, 2.055 e 1.987 internações pelo SUS. Quanto às internações não SUS, 850, 1.032. E em 2011, não foi possível comparar comparar os atendimentos no SUS, pois Santa Casa em questão não alimentou o CIH, Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar, o qual encontra-se zerado. Nessa análise, ele colocou o quê? O número de internações de 2009, de 2009 era 2.065, em 2010 caiu para 2.055 e em 2011 caiu para 1987. Houve uma queda de internações SUS. A produção cirúrgica foi de 384 e 415. então, quanto a pactuação, as cirurgias atingiu índices bons, chegando a 89.4. Considerando a análise técnica dos dados de produção ambulatorial, a redução importante no número de procedimentos realizados no ano de 2009 ao ano de 2011. Principalmente no que se refere a exames diagnósticos, laboratório clínico, diagnóstico ou radiologia, reduzindo a menos de um terço em 2011. Em contato com profissionais e a gestora municipal, tanto através de telefone com e-mails, não foi obtida nenhuma justificativa até a presente data que justifique a ocorrência de redução. Então, o doutor Benedito fez contato com a secretária municipal de saúde e não obteve resposta. Está certo? Então, é um ofício, está certo? que conclui que nós perdemos 200 mil reais em função do que? A Santa Casa diminuiu a sua produtividade, não sendo condizente com aquilo que havia assinado através de um convênio. Então, em resumo, o que eu quero deixar bem claro nessa Casa, que toda verdade tem que ser transparente e tem que ser dita. Então, na realidade, a Santa Casa perdeu esse dinheiro, está certo? E a gente não vai pôr culpa em ninguém, está certo? Perdeu esse dinheiro porque não conseguiu cumprir as metas atualizadas. Este é o verdadeiro motivo. Qualquer outro tipo de informação ou declaração não passa de pura mentira e pura especulação. Então, vereador Milanes, se o pedido virou em nada somente por causa disso. A Santa Casa não cumpriu aquilo que deveria ter feito. Não vamos entrar, está certo, no mérito da questão, mas o doutor Benedito só libera o dinheiro quando a Santa Casa, todos os hospitais estiverem trabalhando de acordo com aquilo que colocou no papel e que foi acordado. Então, este é o verdadeiro motivo. Se alguém quiser cópia desse ofício, está aqui, está certo? É isso que eu queria esclarecer a população. Certo? Mas, se Deus quiser, no ano que vem, você vai fazer novos pedidos, vai conseguir ajudar as entidades filantrópicas do nosso município. É um esclarecimento que essa casa necessitava. Obrigado. mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Mauri. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras e senhores ouvintes da internet. Primeiramente, eu sinto muito, mulherense, né? Por ter perdido essa verba aí. Mas, falta de dedicação e trabalho, não foi, né? Eu gostaria de fazer uma observação com relação ao que aconteceu na última sessão, de forma tranquila, de forma transparente, com o que eu falei aqui com relação à Santa Casa na última sessão. A Santa Casa verdadeiramente passa por dificuldades e a Santa Casa de Aguaí não é diferente da Santa Casa de outros municípios, né? É importante deixar claro para os ouvintes da internet que não pode fazer uma vinculação entre Santa Casa e Prefeitura. A Santa Casa sempre foi alvo de política nesse município, né? A Prefeitura vem ajudando a Santa Casa porque a Santa Casa não sobrevive por si só. Ou seja, ela não sobrevive com o repasse que é feito pelo SUS e também não sobrevive com o plano de saúde que no momento não se encontra, não encontra-se em boas condições. A Prefeitura passa uma subvenção para a Santa Casa. O que significa isso para os ouvintes da internet? É uma ajuda, é um valor, um valor financeiro que a Prefeitura passa para ajudar a Santa Casa a suprir as suas necessidades, seja em qualquer alocação de recursos, ou seja, seja medicamento, seja folha de pagamento, seja questões de recolhimentos de impostos, enfim, essa subvenção é passada para ajudar a Santa Casa. No ano de 2005, eu fiz um levantamento aqui nessa Casa de Leis durante essa semana e no ano de 2005 era passado anualmente aproximadamente, pode ser que eu me engano que eu acabei imprimindo e não trouxe, se eu não me engano 245 mil reais por ano. Depois, no exercício de 2006, foi passado aproximadamente 550 mil reais. Hoje, hoje, no exercício de 2011, foi passado 1 milhão e 200 mil reais. tão atual administração é a que mais vem passando valor financeiro para a Santa Casa. Uma média de 100 mil reais por mês. E mesmo assim não dá. Por quê? A gente vê aí na mídia, a gente vê na televisão que todas as Santas Casas têm as suas dificuldades. A semana passada, eu estava vendo uma reportagem com relação à Santa Casa de Franca, que estava para fechar e eles só estavam atendendo questões de emergência. Santa Casa de Franca estava com uma dívida na casa de 70 milhões de reais. Mas vejam bem, não é porque as Santas Casas de outros municípios estão com problemas que o quintal da nossa casa tem que estar com problema. É óbvio que nós temos que lutar para que a Santa Casa de Aguaí seja exemplo para a região. Mas o que que acontece? eu falei também aqui na última sessão, um paciente que é internado precisando de tratamento na Santa Casa com uma pneumonia que fica entre quatro e cinco dias internado, ele tem um custo aproximadamente de 300 reais nesses quatro e cinco dias. E o SUS só repassa 35, 40 reais. 35 reais, 40 reais. Essa diferença é gritante. essa é a maior deficiência da Santa Casa. Eu comentei aqui também a semana passada com relação a alguns problemas da Santa Casa quando o vereador que me antecedeu fez alguns comentários sobre passar mais dinheiro para a Santa Casa. Ok, importante ser possível, eu tenho convicção que os cofres públicos ajudará a Santa Casa. Mas nós não podemos esquecer também de erros que vieram lá de trás, de coisas que vêm erradas lá de trás. E no exercício de 2009, quando o doutor Gutenberg assumiu a administração, a Santa Casa não tinha sequer alvarada vigilância sanitária. Isso é possível comprovar. quando as pessoas falam que a gente vem aqui e faz falso testemunho, isso tem como a gente comprovar. Se necessário for, a gente comprova tudo que foi falado aqui. A Santa Casa não tinha alvará sequer da vigilância sanitária. Vários documentos pendentes e não encontrados. A entidade sem prestação de contas da provedoria. Então, nós não podemos, o que acontece aqui nessa Casa de Leis é que é assim, eu procuro não acusar, mas também não façam coisas infundadas. Porque eu escolhi ser vereador nesse município, senão eu teria escolhido ser outra coisa. Tem tanta coisa boa para a gente fazer e eu escolhi ser vereador. E como vereador, eu vou aqui falar o que eu penso, o que eu vejo e testemunhar testemunhar a verdade, a realidade. O vereador também falou e ele terá a oportunidade, acredito, na outra sessão também de retornar ao plenário, uma vez que eu percebo que todo mundo está mais calmo aqui nessa Casa de Leis hoje, com relação aos finais de semana. Eu presenciei esse fato na Santa Casa. Eu presenciei esse fato. Uma pessoa com gravidez de risco num sábado no qual deveria ter um médico de plantão e esse médico na cidade e alegou que não estava na cidade. Um colega desse médico que estava na Santa Casa falou, olha, ou vocês vão atrás ou vocês vão na delegacia e registram um boletim de ocorrência. E a família que está ouvindo isso sabe do que eu estou falando. Então, gente, ok, não vamos usar o plenário da Câmara para fazer debates de campanha eleitoral. Ok, não é isso. Mas eu também não vou ser acusado aqui de coisas, de falso testemunho no qual eu tenho documentos, tenho comprovações, tenho testemunhas de tudo que aconteceu. Isso é muito diferente. o que eu falei na semana passada que eu fiquei triste aqui nessa Casa de Leis é que veio para esse plenário para ser votado em regime de urgência e o que é o regime de urgência. É importante explicar isso, a própria palavra fala, regime de urgência é um projeto para ser tramitado mais rápido do que o trâmite normal. e foi votado contrário. E quando eu falei aqui também que o profissional como vereador conhece as vulnerabilidades da saúde e da verdadeira necessidade, não foi na intenção de denegrir ninguém, não. Não é para o lado pessoal, é para o lado de que é um absurdo, é um autoclave, é um raio-x, é coisa relacionada à saúde. Saúde é urgente no município, a Santa Casa passa por dificuldades, esse autoclave e esse raio-x não é para a Santa Casa, não é para a Santa Casa, mas veja bem, quando eu falei isso, não é para levar para o lado pessoal ou de que eu fui insano ou de que eu fui leviano, não. A gente tem que vir aqui desde que a gente respeite o regimento interno e não use palavras chulas de baixo calão, a gente tem que falar o que pensa e eu vou sempre falar o que eu penso aqui nessa Casa de Leis e ninguém vai me impedir. Eu sou vereador e tenho direito igual a todos aqui nessa Casa de Leis, independente da pessoa levar para o lado pessoal ou não. Repito, eu escolhi ser vereador, ser defensor da população e eu tenho o direito de falar o que eu penso aqui nessa Casa de Leis, desde que eu respeite o regimento interno, não use termos de baixo calão, não faça ofensas pessoais no que de respeito a palavras chulas, mas eu tenho sim o direito de falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito e o que eu tenho prova, testemunhas e documentos para comprovar. Eu tenho esse direito e ninguém vai me tirar esse direito. Está ok? Boa noite a todos. mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Serginho. Infelizmente, mais uma vez parece que a saúde é o que vem causando a polêmica na nossa cidade, querendo usar a Santa Casa com discurso político. Infelizmente, a saúde da nossa Santa Casa, do nosso pronto-socorro, da cidade em geral, vai mal, de mal a pior. Está um caos. Isso porque nós temos sim um prefeito médico que não podemos esquecer. Agora, se formos lembrar que administrações passadas, as arrecadações davam valores, repasses menores para a Santa Casa, é porque a arrecadação da Prefeitura era muito menor do que é hoje. E hoje se arrecada muito mais na Prefeitura e está com os cofres públicos sempre no vermelho. Antes, os cofres públicos arrecadavam menos, repassavam para a Santa Casa e tinha dinheiro sobrando nas administrações passadas. Agora, vem me dizer que tudo que acontece é reflexo do passado. Essa administração está tudo ok. Mil maravilhas. Saia nos bairros, nos lugares mais carentes e pergunte para a população o que eles estão achando da nossa saúde. Agora, o que vem acontecendo isso aí o doutor Adalberto pode explicar. Até fiquei sabendo hoje, doutor, não sei se é fato certo ou não. O provedor da Santa Casa parece que entrou com um pedido de renúncia. Não sei se o senhor pode dar essa informação ou não. Porque não está aguentando a situação que é um caos. que é um caos. Agora, outra coisa que estão começando a se usar politicamente é no Jardim e no aeroporto com relação às casas invadidas. que vão chegar lá que se o prefeito perder a eleição vai tirar o povo da casa que se fulano ganhar a eleição vai demolir as casas fazendo lavagem cerebral naquele povo que tanto merece ter suas casas lá. Povo humilde e que tem a necessidade das casas e uma coisa se eu for vereador eu garanto que vou lutar muito para que isso não aconteça. Porque eu não sou vereador porque eu escolhi na minha profissão ou que eu quero ser vereador é porque eu fui se eu for sou vereador porque eu fui escolhido pelo povo não porque eu simplesmente eu quis. Então eu acho que está caótica a nossa saúde eu acho que é mentira em cima de mentira eu também recebi uma verba através do deputado do Marquezelli e não consegui repassar para a Santa Casa por falta de documentos o doutor Adalberto sabe disso então está uma calamidade a saúde da nossa Santa Casa do nosso pronto-socorro da saúde em geral da nossa cidade nos postinhos falta de remédio remédio fita de diabetes é só sair e procurar saber melhor o que está acontecendo com a nossa saúde estamos na UTI mais algum vereador quer fazer uso da palavra mais algum vereador quer fazer uso da palavra então eu só queria deixar mais uma vez que ficasse bem claro o que aconteceu a semana passada foi dito por um vereador em plenário que essa Câmara Municipal tinha rejeitado um projeto tinha votado contra um projeto que era para Santa Casa um autoclave e um um raio-x olha como é bom a gente não votar as coisas correndo nessa casa porque o próprio vereador que falou isso a semana passada veio no plenário hoje e disse que isso não é para Santa Casa então é bom que a gente deixe as coisas bem claras nesta casa vamos votar as coisas com calma para não fazer besteira e outra coisa quando a gente vai fazer um pronunciamento aqui vamos fazer um pronunciamento claro para que o pessoal que está nos assistindo pela internet está nos ouvindo pela internet ficam com as coisas claras na cabeça porque justificar o que está acontecendo com a saúde em cima da Santa Casa de anos atrás essa denúncia deveria ter feito há anos atrás como tinha todos esses documentos eu acho que esses documentos teriam que vir da tona e chamar todos os provedores dar o direito de respostas a esses provedores para responder o que eles não fizeram certo e eu estou colocando como presidente dessa casa estou já convidando os provedores que quiseram fazer o uso dessa tribuna que a tribuna livre para se defender porque eu não acho certo você fazer uma acusação e a pessoa não ter o seu direito de defesa e uma informação que a gente teve quer dizer o prefeito está aí há tanto tempo como foi bem dito pelo vereador a Santa Casa não tem nada a ver com a prefeitura e há cinco, seis anos atrás o repasse era de 500 mil hoje é de 1 milhão e 100 e com certeza o ano que vem vai ser muito mais de 1 milhão e 100 porque tudo nessa cidade a gente tem que progredir que é o que não está acontecendo infelizmente na nossa saúde e principalmente na saúde que está um desastre e pela informação que a gente tem não tem até hoje o alvarado a vigilância sanitária na coisa na Santa Casa quer dizer o prefeito como médico deveria colaborar com isso aí nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e encerro a presente a gente tem que ver a gente tem que ver